Oi galerinha do meu coração! Oi galerinha! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer uma comidinha muito gostosa E vamos aprender o nome delas em inglês! Então, vem com a gente! Galerinha, eu vou começar fazendo cachorro quente Vocês sabem falar cachorro quente em inglês? Hein? 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 Não! Então fique com a gente até o fim! Tchau, tchau! Música 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 Agora eu vou fazer a salsicha O que é isso? Agora eu vou fazer um hambúrguer. Agora eu vou fazer o pão. Deixa o pão. Eu vou fazer 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 o pão. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o like para você não perder nenhum vídeo, não. Tears. 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 Amarelo. Queijo, vai. Amarelo.